Na última semana, o vereador Márcio Muniz surpreendeu a todos, renunciando à presidência da Comissão de Ética da Casa Legislativa. A expectativa para conhecer o novo presidente era grande até a tarde de hoje. Gostaria de comunicar ao plenário, assim como a nossa assistência, duas substituições feitas no Conselho de Ética. A primeira delas é o vereador doutor Samir Iarac, substituindo o vereador Wagner Silva como coegedor substituto. E o vereador Wagner Silva assumindo a presidência da Comissão de Ética. De acordo com o presidente da Câmara, Paulo Igor, serão encaminhados à Comissão de Ética alguns questionamentos que chegaram à Câmara, que recentemente tem sido alvo de denúncias e investigações. É um momento importante em que a casa que prima por transparência precisa dar uma resposta. E a mesa diretora está acatando uma reivindicação da OAB, assim como também uma reivindicação do Sindicato dos Profissionais de Jornalismo do Estado do Rio de Janeiro. Estará agora encaminhando ao novo presidente da Comissão de Ética para que possa ser dado andamento e feito o trabalho de apuração. O vereador Wagner Silva já previdiu a comissão em períodos anteriores e afirma que o trabalho a ser desenvolvido será justo e transparente. Nós vamos escutar as duas partes. Depois de concluir esse trabalho, eu encaminharei a presidência da casa e se for pela punição ou pela absolvição, se virá plenário para ser votada. Agora, com certeza, eu vou ouvir todas as pessoas envolvidas, inclusive aquelas que acusaram, justamente com provas materiais. Todo esse material eu vou trazer para dentro da casa. Para o presidente da Câmara, as investigações vão dar a oportunidade de defesa aos envolvidos. A gente quer com isso também permitir que o próprio vereador, assim como foi colocado pelo presidente da OAB, é que é um momento de, além de tornar transparente esse processo, permitir que os próprios envolvidos possam se manifestar e se defenderem da forma como a lei determina.